Aqui o bagulho é doido e não vai botar a cara Nem sempre se ouve o que quer, na boca do Zé Mané É só pressão, não me impressiona, eu sei o que você quer É um desafio de fé, ele aguarda o pé Mas vou passar de barca louca, não me espere a pé Tente me acompanhar, eu vou acelerar Vai ser demais pro coração, só não vai enfatar Pra sua decepção, será seu dia de cão Nesse tu vai reconhecer que o moleque é bom Ao retorno do estouro, não há quanta baba ovo Sempre levando a vida a sério, olha a lei do retorno Algumas coisas na vida, não tem preço, mas tem troco Confira seu rabo primeiro, pra olhar o dos outros Só maldade eu sei que tem, suas críticas me absorvi Valeu zica por me mostrar a qual caminho seguir Valeu zica por me mostrar a qual caminho seguir Levo o bagulho a sério Vou fazer da vida, fábrica de rima Com muita fartura e sabedoria É meu pensamento, já tracei meu plano Pra concretizar, entra aqui representando Vou fazer da vida, fábrica de rima Com muita fartura e sabedoria É meu pensamento, já tracei meu plano Pra concretizar, entra aqui representando A maldade existe, olho vivo na pista Em meio a razão, em meio a adrenalina A zica tá ali, tá por todo lado Eu que não vou ser carta fora do baralho Eu que não vou ser carta fora do baralho A zica tá ali, tá por todo lado Eu que não vou ser carta fora do baralho Aqui o bagulho é doido E não vai botar a cara Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original E não vai botar a cara